Se imagine agora no meio do deserto, o que você espera ouvir? Na verdade, a única coisa que você espera ouvir é o vento frio, seco e constante, batendo nas folhas secas do chão. Mas, nesse deserto, a única coisa que você ouve é o som do metal de uma placa velha enferrujada, com o dizer Zona do Silêncio. No vídeo de hoje, vamos atravessar as fronteiras e entrar na Zona do Silêncio. É uma área sinistra e misteriosa, onde existem animais e plantas bizarríssimos, e nenhum equipamento funciona. Nada, nada. Celular, rádio, nem a bússola funciona, pra vocês terem uma ideia. Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, porque nos dedicamos muito a ele, pra trazer um conteúdo de qualidade pra você. nos seguir nas nossas redes sociais, se inscrever no canal. E é isso aí, bora pro deserto! A Zona do Silêncio faz fronteiras com os estados de Coahuila, esse nome que tá escrito aqui, Chihuahua e Durango. E tem um total 50 quilômetros de diâmetro. Para o ignorante, esse lugar só seria um monte de pedra e areia misturada, tudo junto, numa região mexicana. Mas para muitos estudiosos, picas, esse lugar é único e totalmente misterioso. Depois de um estudo bem profundo, ficou claro que a área está totalmente magnetizada, e nenhum sinal de televisão, rádio, ondas curtas, micro-ondas, ou sinais satélites funcionam por lá. E por conta disso, os pesquisadores deram o nome de Zona do Silêncio. Cientistas americanos falam que a Zona do Silêncio é um lugar propício pra você fazer o lançamento de naves interplanetárias, plantas nucleares, meu, nem sei o que é planta nuclear, e várias outras coisas. Com certeza, esses caras não estavam sobre nenhum efeito de droga na hora que falaram nisso, não é mesmo, né, galerita? Esses caras estudaram, e muito, muito tempo pra falar isso. Ok. A fauna de lá tem muitos animais que sofreram rotações, aquelas parecidas com a radioatividade. Pesadelo. Pra você ter uma noção, é quase um filme de terror, Agni Negócio. Exato. Alguns deles até parecem ter saído do seu pior pesadelo, velho, sério. Tem até tarântula gigante, cobra perigosa com dimensões bizarríssimas, um cacto roxo e uma versão bem mal formada da tartaruca do deserto. O governo mexicano construiu um centro de pesquisas lá, e tem como principal objetivo estudar a vida animal e vegetal do lugar. Mas há boatos de que as pesquisas vão muito além do que a gente imagina, não é verdade? Elas dizem que podem ter alguma anomalia natural associada com a região. Outro fenômeno que acontece constantemente na zona do silêncio é a grande atividade dos meteoritos, ou seja, muitos meteoritos caem nessa região desde sempre e podem ser encontrados em qualquer lugar de lá. Essa zona do silêncio é tipo um imã gigante de meteoritos. Se é pra cair no meteorito, vai cair lá. Teóricos aponta que a zona do silêncio está geograficamente localizada ao norte do Trópico de Câncer e tem a mesma latitude das pirâmides do Egito, das cidades sagradas do Tibete e do Triângulo das Bermudas. Velho, tá tudo ligado! Tudo ligado! Isso só pode ser uma máfia OVNI. É sério. Sério. É sério. O primeiro caso documentado sobre a zona foi em 1930, quando um aviador do norte do estado mexicano, chamado Francisco de Sarabia, sobrevoava a região. Ele disse que o seu rádio parou de funcionar misteriosamente e todos os equipamentos do avião ficaram frenéticos, mexendo sem parar. Imagina, você está sozinho no avião, do nada, você entra na zona do silêncio, nem sabia que era a zona do silêncio até então, e começa a dar um bug, uma pane geral. Geral, assim. Mas foi só em 1970 que a zona do silêncio ficou famosa na mídia. E por quê? Por causa de um míssel americano. Sempre os americanos. Sempre, né? Eles sempre querem se botar o dedinho ali em tudo. Esse míssel foi lançado da base de mísseis de White Saints, no Novo México, saiu do seu trajeto e se chocou com a zona do silêncio. Ou seja... Ele... Mano, eu não sei... O que é que tem ali? Mano, parece um ímã. É um ímã. É literalmente um ímã gigante alienígena, né? Boa, é verdade. Que tudo atrai por lá daqui. Acho que a Terra está sendo atraída para a zona do silêncio. Daqui a pouco vai tudo... Ficar tudo daquela zoninha, assim, de 50 quilômetros. Na balada deles. Na balada deles. É, da hora. Gostoso. Logo depois, uma equipe de investigadores da Força Aérea dos Estados Unidos, junto com a aprovação do governo mexicano... Pelo menos, né? Viajou até o local do acidente para analisar o que tinha acontecido e como tinha acontecido. E, anos mais tarde, um dos estágios utilizados no projeto Apolo se rompeu e caiu aonde? Aonde, queridos? Responde então, querida. Lá mesmo, na zona do silêncio. E, de novo, o exército americano foi até o local do acidente para investigar e foi aí que eles descobriram que o sinal de rádio ou de qualquer outra coisa, inclusive bússola, não podiam viajar através do ar. A bússola não viaja através do ar, obviamente, porque é um imã e etc. Mas, gente, até a bússola não funciona lá. Sempre. Bom, agora o último caso não envolve nenhum governo. No dia 13 de outubro de 1974, Ernesto e Josefine Dias entraram com a sua picape na zona do silêncio para coletar fósseis e rochas raras. Pode ser encontrado com bastante frequência pela região. Enquanto eles estavam trabalhando, eles perceberam que uma tempestade do deserto estava vindo em direção a eles. Imagina o desespero. Você está louco, é um deserto, não tem nada, não funciona nada. Então eles pegaram todas as coisas, foram correndo para o carro e saíram voando de lá. Mas, infelizmente, eles foram pegos pela tempestade. A estrada que eles estavam se transformou num pântano total. No nível que? Tudo se transformou em lama do lado deles e o carro deles começou a afundar na lama. Começou a afundar, assim. Imagina o desespero. Imagina o desespero. Desesperados, eles saíram do carro para tentar... Um empurrou o carro, um estava acelerando para tentar tirar o carro dali, etc. Apareceram duas figuras perto deles acenando. Imagina essa cena. Você está no deserto, de boa, aí começa uma tempestade do deserto, aí seu carro fica preso na lama, assim, tudo escuro, chovendo pra caralho. E aí duas figuras aparecem acenando pra você. Essas duas figuras eram dois homens muito altos e eles estavam com uma capa amarela e boné. Tá um sol aqui, né? Então esses homens chegaram mais perto e ofereceram ajuda para o casal. Pediram para eles entrarem no carro enquanto eles empurravam. Ou seja, os caras eram fortes, além de todos, os caras eram bem fortes. E conseguiram tirar o carro de lá. Por fim, conseguiram. Ernesto ficou todo feliz, saiu do carro para agradecer, mas os caras já não estavam mais lá. Eles tinham sumido em questão de segundos. Isso só abre muita brecha pra gente achar que são aliens, gente. É sério. É bem sério. A zona do silêncio é realmente muito, muito, muito misteriosa. Esse foi um dos casos só. Existem muitos mais casos. E nós lemos sobre eles, só que se a gente continuar se falando ia ficar tipo um vídeo de 40 minutos e ninguém ia ver. Mas galera, aqui na tela estão os links que vocês podem acessar para vocês obterem mais informações sobre essa zona do silêncio, porque vale a pena. Existem documentários, existem várias coisas. Até um episódio de Alienígenas do passado fala sobre esse lugar. A zona do silêncio é um epicentro para alguns dos fenômenos mais estranhos já vividos na Terra. Gente, vale muito a pena, quem é brisado como a gente, tá aí as referências, se divirtam. Você vai adorar, cara. Tem muita coisa. Sim. Tem muita coisa. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, meu, não esqueça de dar aquele like. De dar aquele like gostoso. Vai fortalecer a família do outro mundo aqui. E, meu, se inscreva no nosso canal. Você vai receber muito mais conteúdo como esse e outras coisas muito mais viradas também. E nos siga nas redes sociais também. E também vai ficar a parte da nossa vida, entendeu? A nossa vida pesada e etc. Bem legal que você escuta. Exatamente. Muito obrigado. E até o próximo mundo.